Salve galera, beleza? Amassado em cima do design, tampa, palho, acesso, já fez esse tipo de serviço? Teve dificuldade? Qual foi o seu acabamento? Ficou curioso? Se liga no vídeo, já deixa o seu like, faça o seu comentário, se inscreve. Olha, a gente tirou toda a parte da tampa aqui, do forro da tampa, beleza? Nosso amassado se encontra aqui, certo? Só da gente tirar a tampa e encostar nele ali, ele já diminuiu muito, ok? E o que a gente vai fazer? A gente agora vai colocar uma ventosa aqui em cima do design, certo? Trazer esse design, tirar essa pressão primeiro, certo? Vou destravar o amassado, vou colocar a ventosa aqui, vou trazer esse design para depois a gente tirar a parte de cima, certo? Então eu trago o design, trago a parte de cima, trago o design, trago a parte de cima, tiro tensão, trago o design, parte de cima, tiro tensão, parte de design, parte de cima. E assim eu vou trazendo o amassado, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, a gente já colocou uma ventosa já, certo? Pensa num vidrinho top para jogar, ó, você vê? Jugar álcool, acetona, desengraxante, líquido, é... Ah, o líquido que você quiser fazer, o líquido que a gente usa, a gente usa uma mistura químicas, é um químico amigo meu que faz essa mistura. Pensa num negócio bacana, você pode jogar à vontade ali no carro, mas olha o leque desse vidrinho, olha só. Não gasta quase nada e é top, mano. Pequenininho, coloca um imã aqui dentro e ele gruda ali, ó. Não tem até um imã aqui, ó, só que o imã aqui ele é fraquinho. Ele faz o amassado. Já veio o design quase todo completo. Isso, uma puxada de leve. Agora eu tiro pressão embaixo, tiro pressão ali em cima, eu trago ele de novo e depois eu trago de cima. De cima. Gente, ó. Ó. Vou fazer para o chamê, a gente repetiu umas cinco vezes já. E nessa parte que a gente vai trazer o design, o máximo que der e travar ele já vai abrir essa tampa e já vamos entrar com a ferramenta. Aí a gente vai ter uma outra mentalidade do amassado. Aqui a gente tem uma que a gente está puxando, está batendo as tensões, está espalhando o amassado. Na hora que eu levantar essa tampa, que eu travar ela, que eu for entrar com a ferramenta, eu tenho que ter uma outra análise do amassado. Ok? Vamos lá então. Ó, a vantagem do vidrinho, do spray que ele dá ali, ó, é que ela, ó, batiu o spray, a ventosa saiu e eu nem precisei passar o pano. Ó, top. Então, um restinho aqui embaixo, um restinho em cima aqui do, é do design e esse aqui é um pouquinho mais fundo, mas não é grandes coisas não. O que a gente faz com ela, a gente não insiste com ela. A gente tem... Posiciona a ferramenta no meio dela. Olha, eu abri, estou fechando ela, aí o que eu estou fazendo? Eu estou com um toquinho embaixo, certo? Vou mostrar a vocês como é que eu estou fazendo aqui embaixo. Então, vamos lá, ó. O que a gente fez, ó. Está a marca da batida aqui, ó. Ó. A marca da batida. Agora a gente vai entrar com acabamento, certo? Vai trazer esse buraquinho, vai tirar esse positivo aqui e encher esse buraquinho, ó. E vamos trazendo a parte da granulagem, ó. De baixo eu já entrei no acabamento, já fiz. Agora eu vou fazer agora a parte de cima. Para cima eu vou catar aqui, ó. Catar aqui, catar aqui, catar aqui, ó. E aí a chapa já está pré-alinhada, ó. Por que que eu falo pré-alinhada? É o que a gente traz primeiro, ó. Parte de cima, pré-alinhada. E a parte de baixo eu já fiz o acabamento, ó. Certo? Então vamos lá. Vamos entrar agora na parte de cima aqui. Ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai catar a ferramenta. E vir levantando o granulado. Tampando os buraquinhos. E depois a gente vai vir quebrando os positivos. Nisso a gente vai deixar a peça muito uniforme. Isso aí, ó. A marca da batida. A marca da batida. Escoice aqui vai sair, ó. Essas aqui são sujeiras e batidas vai sair. E... Vamos que vamos, ó. Gol de bola. Em cima. Tranquilo. E é isso aí. A gente fez o amassado por aqui, ó. Por esse buraco. E por esse aqui, ó. Uma hora a ferramenta estava aqui. Outra hora a ferramenta estava ali. Deixa eu pegar. Estava assim. Trabalhando desse jeito. E outra hora eu estava trabalhando desse jeito. Beleza? Fazer onde a ponta vai. Está trabalhando aí desse jeito. Em cima. Ó. Certo? E essa era a distância que a gente estava. E aí. É. Vá. E aí. Vá.